Terça-feira, 23 de outubro de 2012, excepcionalmente nesta terça-feira, sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, você acompanhando ao vivo, direto do plenário. Carina, nós tivemos a convocação desta sessão extraordinária, foi uma sugestão inclusive do ministro Joaquim Barbosa, houve inclusive uma colocação ao plenário, embora o presidente pudesse ter feito a convocação diretamente, foram adiadas as sessões das turmas exatamente para a aceleração dos trabalhos do julgamento da ação penal 470, na expectativa talvez de concluirmos os trabalhos ainda esta semana. Uma fase importante foi concluída, que é a chamada fase decisória. O que nós podemos esperar, portanto, para a sessão desta terça-feira? Concluída essa fase decisória de procedência, em procedência da ação penal, com condenações e absorvições, passa-se a uma outra fase, que agora é o cálculo, o cômputo da pena para aquelas pessoas que foram consideradas condenadas, aquelas em que a ação penal foi julgada procedente. Antes mesmo de se analisar essa dosimetria da pena, os ministros deverão decidir como fazer com relação aos empates que foram verificados no plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca de absolvições e condenações que tivemos empate. Ao todo, foram seis acusados em que o plenário acabou se dividindo entre os crimes de formação de quadrilha e também lavagem de dinheiro. Então, antes de se passar ao cômputo da pena, acredito que esse será o primeiro item a ser analisado pelos ministros nessa tarde de hoje. E depois, passa-se ao voto do ministro relator para dosar, para calcular a pena e quais foram as conclusões que ele chegou para se dar uma pena de tantos anos, tantos meses, para aquelas pessoas que ele considerou condenadas e que o plenário acabou considerando condenadas também. Para o cálculo da pena, leva-se em consideração, primeiro, circunstâncias pessoais do acusado. Se é antecedente, se tem antecedente, se é réu primário, se tem uma boa conduta, se não tem relações com atividades criminosas. Então, são circunstâncias pessoais que são analisadas. E depois, passa-se a análise de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena, para se chegar ao final, ao total da pena que cada um deverá cumprir. Apenas lembrando que aqueles casos em que uma condenação sobreviver superior a oito anos por um crime, o regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, antes de oito anos poderá ser o semiaberto. Então, a grande expectativa é de que haja o voto do ministro relator. Talvez, aqui eu faço uma mera especulação, vamos dizer assim, siga-se nesse sentido a forma de, vamos dizer assim, de acusação do Ministério Público, acerca dos acusados, sem ser nos tópicos pelos quais foi analisada essa primeira fase decisória. Então, acredito que deva se começar com o primeiro dos acusados elencados pelo Ministério Público e assim o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, seguindo essas condenações que foram confirmadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Alguns dos acusados foram condenados por dois crimes, outros apenas por lavagem de dinheiro, outros por formação de quadrilha e corrupção ativa, gestão fraudulenta, lavagem, formação de quadrilha, enfim. Para cada um desses crimes pelos quais nós tivemos condenações confirmadas no plenário, haverá uma pena que será levada em consideração essas três circunstâncias. Circunstância pessoal do acusado, atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição. Daqui a pouco eu gostaria de fazer outras perguntas também para passarmos para os nossos telespectadores a respeito desta fase que é crucial porque complexa, inclusive, na medida que todas essas questões têm de ser levadas em consideração. Mas primeiro vamos rever na reportagem, já que temos esta sessão plenária de hoje, em que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão dar continuidade ao julgamento da ação penal 470, sendo que concluíram nesta segunda-feira o último capítulo, o item 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República tratando do crime de formação de quadrilha. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli acompanharam na íntegra o voto do revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski. Eles absorveram os 13 acusados pelo crime de formação de quadrilha. Não me parece que tenha havido, neste caso, a comprovação pelo Ministério Público de que houve a constituição de uma associação com fins a durar, sem determinação, com a específica finalidade de prática de crimes. Os chamados núcleos político-financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir, uma societas céleres, com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto dos crimes resultantes de sua atuação e que foram reconhecidos por esse plenário. Vou me limitar e dividir o relator para acompanhar a divergência, julgando improcedente a ação penal quanto a este item, com base no 3863. O ministro Marco Aurélio acompanhou, em parte, o voto do relator. Ele divergiu apenas quanto à condenação de Geisa Dias e à absolvição de Vinícius Samarani e ainda destacou no voto dele... Houve a formação de uma quadrilha das mais complexas, envolvendo na situação concreta o núcleo dito político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. Os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o voto do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa. Eles absolveram dois e condenaram os outros 11 acusados pela prática de formação de quadrilha. Tenho por inteiramente comprovada a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha. Nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse, a meu juízo, tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos, como sucede no processo, ora, em julgamento. A prova dos autos revela a utilização do aparelho de Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não tenho dúvida de que a gravidade dos fatos, sua complexidade e dimensão, inequivocamente, atentam contra a paz pública na sua concepção político-social. Eu não tenho a menor dúvida jurídica de entender que o Ministério Público teve êxito em demonstrar à saciedade a existência dessa complexa quadrilha voltada para a prática dos crimes que foram reconhecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Chego à mesma conclusão a que chegou o ministro Joaquim Barbosa. O juízo de imputação que fez vossa excelência coincide com o meu, inclusive no que toca a absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais detalhes a respeito da expectativa que existe em torno desta sessão. E se tivermos tempo, pois os ministros a qualquer momento podem entrar no plenário do Supremo, ainda vamos conferir o fato de que nós estamos em semana de sessão do Conselho Nacional de Justiça. Logo depois do intervalo e lembrando que ainda hoje a sessão plenária ao vivo direto do plenário. Estamos de volta com o direto do plenário. Daqui a pouquinho nós teremos a sessão plenária ao vivo, excepcionalmente nesta terça-feira, o julgamento da ação penal 470. Bom, Karina, então falávamos inclusive na abertura do nosso programa de hoje a respeito destas questões que têm de ser definidas, incluindo, claro, a dosimetria sobre a qual nós falamos. Um ponto importante também, e que você já adiantou também, é com relação ao desemparte que ocorreu em alguns casos. E há uma complexidade também com relação a isso, na medida que são crimes diferentes em relação a esses empates. A maioria deles, mas não na totalidade, é em relação, aliás, é bastante dividido, na verdade, tanto lavagem de dinheiro como formação de quadrilha. A maioria, na verdade, é referente à lavagem de dinheiro. Como é que está a distribuição, digamos assim, dessas acusações que resultaram em empate, o que terá de ser decidido pelos ministros do Supremo? Na semana passada, quando os ministros concluíram o item 6, eles acabaram dividindo o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal em relação à acusação de lavagem de dinheiro para a acusação feita a Paulo Rocha, Anderson Adalto e João Magno. Houve um empate no plenário, alguns acusando, condenando, julgando procedente a ação penal por lavagem de dinheiro para esses acusados e outros 5 pela absolvição. E também, José Borba, numa outra circunstância em que se analisou também a lavagem de dinheiro, os ministros, a decisão do plenário acabou resultando num empate de 5 a 5 pela condenação e pela absolvição. Na semana passada, tão logo os ministros concluíram o voto, o item 7 da denúncia, o ministro, o ministro revisor Ricardo Lewandowski, reajustou o seu voto para absolver quem ele já havia condenado, como, por exemplo, Jacinto Lamas e Valdemar da Costa Neto, no crime de lavagem de dinheiro. Com esse reajuste do voto, com essa evolução do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski, nós tivemos também, nesses dois casos, um empate, na verdade, não em lavagem de dinheiro, perdão, Jacinto Lamas e Valdemar da Costa Neto, a acusação era em relação à formação de quadrilha. Como o ministro concluiu, de acordo com esse item 2, de que para ele não teria havido formação de quadrilha, mas sim um concurso de pessoas, uma coautoria para a prática destes delitos pelos quais os acusados foram imputados, foram acusados pelo Ministério Público, não seria formação de quadrilha e acabou, então, absolvendo todos no item 2, inclusive Jacinto Lamas e Valdemar da Costa Neto, quando ele, lá atrás, já havia condenado, reajustou o voto para absolver, resultando também em um empate. E na decisão de ontem, na conclusão do item 2, em que se analisava efetivamente o crime de formação de quadrilha, o ministro Marco Aurélio, quando votou pela absolvição de Vinícius Samarani, acabou se filiando àquela corrente do ministro revisor, que já havia absolvido a maioria, acompanhado pela ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli, formando mais um empate. Então, eu havia dito no início do programa que eram seis empates que os ministros teriam que decidir, mas com a decisão de ontem, com o ministro Marco Aurélio, Vinícius Samarani também acabou ficando neste limbo, neste empate, para que os ministros decidam hoje se eles serão condenados ou definitivamente absolvidos. É aquele ponto que nós já havíamos comentado por diversas vezes, na realidade, a respeito do que nós chamamos de pacar. É difícil se dizer em determinados momentos, tanto para um lado, tanto para outro, porque pode haver uma votação, nós antecipamos isso, que vá numa outra linha. E foi exatamente o que aconteceu por conta do voto do ministro Marco Aurélio, que acabou sendo diferente, incluindo justamente neste rol de empates, uma questão que tem que ser resolvida pelos ministros, em relação ao crime de Vinícius Samarani, a acusação de formação de quadrilha. Então, nós temos Anderson Adalto, lavagem de dinheiro, Jacinto Lamas, formação de quadrilha, João Magno, lavagem de dinheiro, José Borba, lavagem de dinheiro, Paulo Rocha, lavagem de dinheiro e Valdemar Costa Neto, formação de quadrilha e Vinícius Samarani, formação de quadrilha. Algumas das questões que têm de ser resolvidas pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Se tivermos tempo, vamos conversar mais um pouquinho, apenas lembrando que nós também tivemos sessão do Conselho Nacional de Justiça, durante a qual os conselheiros tiveram uma pauta recheada com 85 itens, entre eles, supostas práticas de nepotismo nos tribunais estaduais e inflações disciplinares de magistrados, como o caso de Alagoas, que você acompanha agora. O Conselho decidiu, por maioria de votos, punir o juiz José Afrani dos Santos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que já havia arquivado o processo disciplinar contra o magistrado. Segundo denúncias, em 2011, o juiz atuava pela sétima vara cível de Maceió e foi suspeito de beneficiar uma empresa durante um plantão judicial. Ele teria concedido a substituição de bens hipotecados da empresa, de cinco instituições bancárias e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Os conselheiros observaram que a presença do BNDES na questão transferia a competência do julgamento para a Justiça Federal, o que para eles resultou em falta ética por parte do magistrado. Após longo debate, o CNJ impôs remoção do juiz e o afastamento dele das funções. Em outro processo, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a realização da terceira etapa do concurso para a magistratura no TRF da terceira região, com sede em São Paulo. A prova, que seria aplicada no último fim de semana, foi suspensa após eliminar, mas está confirmada para o próximo sábado, dia 27. Intervalo. Voltamos já com o direto do plenário. Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, com a entrada dos ministros no plenário do STF, vindos do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, já para o início da sessão plenária desta terça-feira. Boa tarde. Dentro de instantes, a leitura da ata da sessão anterior, o resumo da situação do processo até aqui e a convocação para a continuidade do julgamento da ação penal 470. E, é claro, você acompanha ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentem-nos. O número regimental de ministros declaro aberta a 53ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Nos termos do regimento, passo a palavra ao senhor secretário do pleno, doutor Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 52ª sessão extraordinária, realizada em 22 de outubro de 2012, presidente senhor ministro Alves Brito, procurador-geral da república, doutor Roberto Monteiro Guilherme Santa, pregoado, ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao teor da ata agora lida. Senhores ministros, em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470 que procede do estado de Minas Gerais. Relatou o senhor ministro Joaquim Barbosa, revisou o senhor ministro Ricardo Lewandowski, autor é o Ministério Público Federal e réus 38 pessoas naturais, pessoas físicas, já sobejamente conhecidas pelos respectivos nomes. Faço o retrospecto da última decisão. Decisão. Prosseguindo no julgamento, quanto ao item segundo da denúncia, o tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, os réus, José de Seu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genuíno Neto, Ramon Rollerbach, Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Cátia Rabela e Marcos Valério Fernandes de Souza. Vencidos os senhores ministros Ricardo Lewandowski, revisor. Rosa Weber, Carmen Lúcia de Astófoli, julgando-a improcedente, julgando a ação penal improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, a ré Ayana Tenório Torres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré Geisa Dias dos Santos, vencido, sua excelência, o ministro Marco Aurélio. Ambas as absolvições foram feitas com base no artigo 386, sétimo do Código de Processo Penal. Ressalvados os votos dos senhores ministros Revisor, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que absolviam, com base no artigo 386, terceiro do Código de Processo Penal. Quanto ao réu Vinícius Samarani, acompanharam o voto do ministro Joaquim Barbosa, relator, julgando o procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito de formação de quadrilha, os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Brito. E acompanharam o voto do ministro Ricardo Lewandowski, revisor, os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação. Para absolvê-lo, estou falando de Vinícius Samarani, com base no artigo 386, sétimo do Código de Processo Penal. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Ares Brito, plenário 22 de 10 de 2012. Agora, em continuidade de julgamento, alcançamos a fase da dosimetria e o que me cabe é passar a palavra pela ordem à sua excelência o ministro relator Joaquim Barbosa. Entretanto, a título de questão de ordem, eu gostaria de encaminhar a votação ou o entendimento de que, em caso de empate, prevalece a tese da absolvição do réu. Seja porque a absolvição, em caso de empate, exprime ou se revela como projeção do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, seja porque o conceito do plenário e do próprio tribunal como unidade decisória, o acórdão é do colegiado, o conceito dessa unidade seja estaticamente considerada na Constituição, nas leis, inclusive a lei orgânica da magistratura, no regimento, seja porque estaticamente considerado o tribunal é uno, seja porque dinamicamente considerado, ou seja, em pleno exercício da jurisdição, o tribunal também há de permanecer uno, porque o acórdão é dele. E o fato é que, diante do empate, o tribunal se vê dividido e não na posse da sua inteireza, da sua unidade, unidade que somente se obtém pela aplicação do princípio constitucional da majoritariedade ou o princípio constitucional da maioria dos votos. Portanto, eu resolvo a questão de ordem no sentido de que, em caso de empate, a proclamação do resultado é pela absolvição do réu. Presidente, é, e V. Exª tem, nesse caso, o apoio não só da lei, mas também da própria Constituição. Então, o Código de Processo Penal é muito claro ao estabelecer no seu artigo 615, parágrafo 1º, que, havendo empate de votos no julgamento e dele havendo participado o presidente, verbes, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Essa regra, ainda que editada sobre regime autoritário, o regime do Estado Novo de Vargas, ela tem o conforto de um princípio básico que consagra entre nós a presunção de inocência e que, de certa maneira, reflete antigo adagio que já nos vem do direito romano, como se vê não só no digesto do imperador Justiniano, mas na passagem que o digesto recolhe comentários de gaio consagrando o denominado favor benignitatis. Acho que a decisão de V. Exª ajusta-se de modo pleno ao sistema constitucional entre nós em vigor. Obrigado. Eu também destacaria, V. Exª, que nas turmas é rotineiramente adotado esse critério de que, quando o habeas corpus é decidido com base em dois votos que concedem e dois que denegam, a ordem é deferida porque influi diretamente na liberdade do réu. O julgamento de uma ação penal com inflição de sanções também influi na liberdade dos réus, que é mais um argumento para que esse critério que V. Exª adotou assuma a justiça de aplicação do caso concreto. Obrigado, V. Exª. O ministro Joaquim Barbosa. Eu gostaria de externar a minha concordância com esse critério, mas, ao mesmo tempo, gostaria de alertar que essa minha concordância se dá unicamente nessa situação anômala, anômala em que vivemos. Nós estamos sem um membro, não é? Perfeito. E temos 10 membros, número par. Eu não acredito que essa proposta se estenda a situações de empate momentâneo, não é? Uma ausência momentânea de um colega. Quando há possibilidade de convocar o colega ausente, eventualmente. Quando há possibilidade de convocar ou guardar a presença do colega. É sobre esse aspecto, o próprio regimento interno já nos dá uma resposta. Mas, como isso não é viável no momento, uma vez que há uma vacância, então aplicamos, por analogia, a regra prevista no artigo 615 do parágrafo 1º, que se refere ao procedimento recursal das apelações criminais e dos recursos em sentido estrito. Mas, de qualquer maneira, o princípio nuclear, que é básico, o princípio indúbio pró-reo, e que encontra apoio no próprio texto da Constituição. O ministro Joaquim Barbosa, a vossa excelência tem a palavra. Sim, senhor presidente, antes de passar, antes de passar, eu vou suscitar, eu vou suscitar. Eu resolvi a questão de ordem, pensei que já houvesse uma unanimidade, mas ouço, vossa excelência. Com muito prazer. O ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio quer suscitar a questão de ordem? Não, não estou suscitando, foi colocada a questão de ordem, e não cheguei a me pronunciar. Não, a primeira já foi resolvida. Não, eu penso que não. Não, mas o ministro... Ah, não, o ministro... A Coréia não concorda. Ouço, vossa excelência, com o maior prazer. Presidente, em primeiro lugar, digo que a dissidência é própria aos colegiados. Que o colegiado é, acima de tudo, um somatório de forças distintas. Que no colegiado, os integrantes, eles se completam mutuamente. E vou repetir o que disse, em assentado anterior. Se pudesse dar a dois pronunciamentos, peso, daria um peso maior ao pronunciamento do colegiado formalizado por maioria de votos. Porque estaria a revelar a certeza de que entendimentos diversos foram colocados, debatidos e decididos. Repito muito, presidente, que o direito é orgânico. Repito muito que o direito é uma ciência. E que, como ciência, possui princípios, institutos, expressões com sentido próprio. Nós conhecemos uma regra de hermenêutica e aplicação do direito. Regra a direcionar a conclusão de que norma que encerre exceção. Somente pode merecer interpretação estrita. Não interpretação alargada, para incluir-se na norma situação jurídica não contemplada. Não interpretação restritiva, para afastar-se do campo de incidência. Esse é tema disciplinado. Nós, a certa altura, nos deparamos com a problemática, e não foi por se encontrar cadeira ou cadeiras vazias, de ter-se o empate. E aí, o tribunal resolveu, já que três ministros estavam impedidos de atuar no caso concreto, que, confesso, não versava tema penal, o tribunal resolveu convocar para o desempate integrante do Superior Tribunal de Justiça. Refiro-me à humanidade de segurança do ex-presidente Fernando Collor, em que se debatia se inexistente o principal, sobejaria o acessório. Se inexistente o impeachment ante a renúncia, se poderia cogitar da inelegibilidade. Nós estamos a julgar uma ação. Uma ação inconfundível com a ação de envergadura maior, porque voltada à preservação da liberdade de ir e vir, que é o habeas corpus. Não estamos a atuar no campo da revisão, nos defrontando, por exemplo, não vou cogitar do recurso em sentido estrito, com o recurso por excelência, que é o recurso de apelação. Reclama a situação concreta, jurisdição. Reclama a situação concreta ou acolhimento, ou não acolhimento, do pedido formulado na peça primeira da ação penal, que é a denúncia. O tribunal fez inserir no regimento interno, e não acredito que o regimento interno, no particular, esteja a merecer revogação, um preceito, um preceito que decorreu do fato de não se poder transportar para outras situações, a regência do Código de Processo Penal, alusiva ao habeas corpus, e alusiva aos recursos, para, segundo o capítulo do Código, do tribunal, para o tribunal de apelação. E aí tivemos a inserção no artigo 13 de um preceito linear para resolver esses impasses decorrentes da divisão maior do tribunal, impasse estampado, no caso, no empate. O que preceitua o artigo 13? Preceitua, vou repetir também o que eu gosto muito de sinalizar, em bom vernáculo, que compete ao presidente proferir voto de qualidade nas decisões do plenário, para as quais o regimento interno não preveja, como é a situação concreta. Solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de ministro em virtude de impedimento ou suspeição, e aí vem a situação concreta, porque se estivéssemos com 11, teríamos a impossibilidade, a Cassiana, do empate. vaga, vaga, é o caso concreto, específico, portanto, ou licença médica superior a 30 dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado. A situação concreta, repito, é de vaga. Admito que, vossa excelência, porque não versa o regimento interno sobre a prevalência da corrente aqui integrado, possa, nesse voto de qualidade até mesmo, sem adentrar o campo da incongruência, manifestar-se, presente o princípio, na dúvida, decide-se a favor do acusado, manifestar-se, no sentido da absolvição. Mas, o sistema não fecha. Consideradas, repito, as regras de emerneuticas e aplicação do direito, se, simplesmente, transportarmos para a definição do julgamento de uma ação penal originária, regência, que está ligada ao habeas corpus e aos recursos criminais. Não atuamos, presidente, como órgão revisor, mas há mais o que podemos dizer sobre a analogia. Quando é possível ao julgador lançar mão da analogia, e aí estaremos aplicando, analogicamente, a disciplina do habeas corpus e dos recursos criminais. Quando existente lacuna, indaga-se a lacuna, talvez possamos cogitar da lacuna considerada a lei 6.830, é isso? 8.630? 6.830? 8.630? 8.630? Que rege a ação penal originária do Supremo 8.638? E também do Superior Tribunal de Justiça. Mas o regimento é explícito a respeito da matéria. Por isso, eu peço vênia e vi que se tinha matéria como pacífica e penso que não é tão pacífica assim para divergir, deixando em suas mãos, abalizadas mãos, doutas mãos, a definição da absolvição ou da condenação em relação àqueles acusados em que o plenário se mostrou dividido, em relação àqueles acusados em que tivemos o empate. Como voto? Bem, no caso, eu entendo que o princípio constitucional em si da não culpabilidade, como que pré-exclui a aplicabilidade do dispositivo regimental, porque ele exige que para condenação num colegiado de 11 pessoas, haja o voto convergente de seis ministros, porque aí nós teremos cumulativamente para dar segurança à decisão, seis experiências de vida, seis reflexões, seis imperativos de consciência e um ministro sozinho votando por dois, por duas pessoas, por dois ministros, me parece que é contraindicado. Mas, ouço... Eu disse, senhor presidente, quando a votação desse dispositivo regimental e folgo em perceber, não é, as dificuldades que esse dispositivo pode trazer. Eu alertei de maneira muito sintética, não é, expressando a minha discordância com a edição desse dispositivo para o fato de que nós estávamos naquela época introduzindo uma norma regimental, a meu ver, estranha as nossas tradições, estranha ao fato de que a Constituição criou esse tribunal com 11 membros e só 11 membros, não é? Sem essa possibilidade de superposição. Essa cláusula regimental tem a sua razão de ser, tem a sua razão de ser. Apenas em matéria penal é que ela não pode ter aplicabilidade porque no fundo, no fundo, ela introduz ou viabiliza uma maioria fictícia e uma ficção contra o réu é inadmissível. Na verdade, acolher essa ficção seria rejeitar séculos e séculos de conquistas em favor da pessoa que sofre acusação em juízo penal. É claro que as regras legais são importantes, as normas regimentais também o são, mas acima de todas elas prevalece de maneira incontrastável um princípio básico que é o princípio da presunção, que consagra a presunção constitucional de inocência e a presunção constitucional de inocência na verdade é o resultado de um processo de construção que se projetou ao longo dos tempos e representa uma conquista insuprimível e ineliminável. Em matéria penal, não há alternativa senão a de, em ocorrendo uma situação como esta de empate e não havendo possibilidade de solução compatível com a Constituição, a que se aplicar realmente esta cláusula de benignidade e que não é estranha a consciência jurídica dos povos civilizados. Nós, costumeiramente, temos a situação, como já destacou o ministro Fuxi, nas turmas e fazemos a concessão quase que automática de habeas corpus quando há ausência de algum colega e sequer esperamos, não é uma vez que faz parte desse processo decisório imediato e a mim parece que também aqui, como já foi mencionado, há disciplina em relação ao juízo de apelação. Agora, a norma regimental sim se faz necessária diante desses casos eventuais de vacância, de licença médica alongada ou mesmo, como nós vimos também, casos de impedimento ou suspensão. É, que é sempre ocasional. É, porque é preciso que haja algum critério, mas me parece que, como já foi amplamente demonstrado, ao meu ver, no caso, estamos diante daquilo que, inclusive, compõe a nossa tradição e alberga também, tem lastro, portanto, constitucional, princípio da presunção da inocência. eu estava até me lembrando, presidente, que o próprio Código de Processo Penal permite a absolvição por insuficiência de prova, por dúvida, portanto, quanto à comprovação dos fatos imputados. Se nós temos uma tão cabal dúvida jurídica, como sustentar um outro resultado? Então, me parece que, nesse caso, é de se encaminhar no sentido já aqui preconizado, inclusive, por vossa excelência, mas me parece que a norma, sim, regimental, faz sentido diante desses impasses que nós tivemos já em processos os mais diversos, até de índole objetiva, embora lá nós não pudéssemos realmente dirimir as controvérsias, uma vez que, hoje, nós temos regras de impedimento nos processos objetivos, como só ia acontecer com o ex-advogado geral da União, podendo não alcançar, então, aquele quórum estabelecido. Mas, em processos subjetivos, poderemos ter, então, essa situação e aí a necessidade de que haja uma solução, até porque tribunal existe para decidir, não para empatar. Perfeito. Sr. Presidente, eu também gostaria de me manifestar, abonando da Tavene o acerto da decisão de Vossa Excelência, que tem amparo no artigo 7º, inciso 4º do Regimento Interno desta Corte, pois é, eu vou me encaminhar para esse aspecto que Vossa Excelência está levantando. então, compete ao Presidente, ao Plenário, desde que devidamente provocado pelo Presidente, resolver as dúvidas que forem submetidas pelo Presidente ou pelos Ministros sobre a ordem do serviço ou a interpretação e execução do Regimento. Então, Vossa Excelência, de acordo com o Regimento, a meu ver, está lançando essa dúvida em questão de ordem para que o Plenário a resolva, porque existe, sem dúvida nenhuma, certa lacuna no Plenário que trata de empates quando há ocorrência de habeas corpus. Existe também o artigo 615, pará 1º, do Código de Processo Penal, que trata de recursos, mas não de processos originários, mas Vossa Excelência bem suscitou que existe um princípio maior que é a presunção da não culpabilidade que está previsto na Constituição, mais precisamente no artigo 5º, no inciso 57. Então, Vossa Excelência está propondo que essa questão de ordem trazida por Vossa Excelência seja resolvida à luz desse dispositivo constitucional superando, portanto, essa obscuridade que possa eventualmente existir no regimento. Então, não será a Vossa Excelência que vai decidir, mas sim o Plenário é que vai dar a interpretação a mais acertada possível. Em última análise, na verdade, quem está a decidir é a Constituição. Por quê? Porque a presunção constitucional de inocência sete unicamente ante sentença penal condenatória transitária e julgada. Antes, porém, há que haver uma condenação e o sistema processual penal brasileiro admite condenações por votação majoritária, mas é preciso que haja uma maioria real, não uma maioria fictícia e a maioria fictícia muitas vezes decorre da utilização da técnica do voto de qualidade e no caso não havendo condenação mas sim o empate torna-se forçoso concluir considerado o que diz a Constituição basicamente a Constituição que se impõe a prolação de um juiz absolutório. Presidente, duas palavras apenas. A primeira para corrigir o lapso de memória a lei e lido pouco com ela é a lei 8038 de 90. A segunda palavra diz respeito a voz isolada no plenário mas vejo que a voz repercutiu porque os colegas que comungam voltaram a abordagem da matéria isso para mim é salutar. Muito bem eu vou proclamar o resultado e fico feliz não ter que produzir esse voto de Minerva que é um voto que me enerva pelas consequências então eu proclamo o resultado questão de ordem resolvida no sentido da absolvição do réu de cada réu em caso de empate de votação deste plenário vencido sua excelência o ministro Marco Aurélio eu também não condeno sim perfeito pelas ponderações que sua excelência eu apenas coloquei que caberia a vossa excelência o juízo o voto de qualidade podendo inclusive ser dirigido a absolvição sem incongruência sem incongruência perfeito bem é proclamação do resultado o ministro Joaquim Barbosa vossa excelência tem a palavra senhor presidente antes de começar a dosimetria eu gostaria de encaminhar uma outra questão de ordem que é relativa ao sistema de votação que eu vou propor com relação a dosimetria das penas eu proponho o seguinte que aqueles que ficaram vencidos na votação parcial de mérito com base no precedente que nós firmamos aqui há cerca de dois anos não é não devem participar não podem participar da votação pertinente a dosimetria eu apenas faria uma pergunta qual é a dúvida é eu também acho que não há dúvida porque porque está o juiz e por isso mesmo quando nós confeccionamos voto como relator nós trazemos voto nas duas partes compelido adentrar a matéria de fundo se vencer na preliminar agora a absolvição e condenação com a imposição de pena consubstancia o mérito e não vejo como sob pena de aí sim termos a incongruência alguém a um só tempo no mesmo processo proletar uma decisão formalizar um voto declarando inocente o acusado para em passo seguinte apená-lo eu fiquei vencido nessa matéria e acho que o assunto já está devidamente encaminhado pelo plenário a época eu considerei e depois até em discussões aqui com reflexões com o ministro Celso Nelo também aprofundava um pouco esse debate aqui na prática nós podemos ter as situações que tivemos aqui por exemplo de decisão por uma maioria de seis votos seis a quatro e depois então temos esses seis membros do tribunal decidindo sobre a dosimetria podemos até chegar a uma outra situação dentro da configuração que é por exemplo um cinco a quatro e aí temos então uma discussão ou a decisão da dosimetria por três votos a dois veja portanto que nós nos afastamos muito do critério de maioria que se adota para o plenário mas eu me lembro do debate que foi muito enfático naquele caso do deputado José Gerardo se não me engano não é e que a maioria afirmou essa orientação que subscrevia o voto vencido juntamente com o ministro Toffoli eu gostaria de registrar a minha posição também no sentido de manter o posicionamento já que estamos no colegiado no colegiado podemos sempre reiterar o nosso posicionamento eu reitero o posicionamento que eu tive há dois anos no sentido de mesmo tendo absorvido participar da dosimetria é muito comum ficar vencido por exemplo num conhecimento da ação e depois vencido participar da análise da ação vencido em uma preliminar enfrentar o mérito ora o tribunal debateu inicialmente se havia ou não a prática do tipo penal e as elementares do tipo dentro do que estava narrado na denúncia e do que foi a instrução do processo vencido nessa parte eu não vejo razões para aquele que absorveu não participar da dosimetria nós não estamos aqui na decisão monocrática ou na decisão de um juiz de uma vara criminal em que ele sim traz a sentença por inteiro nós estamos aqui em um colegiado em um colegiado podemos ficar vencido em preliminares em conhecimento e depois enfrentar a questão de mérito e a questão de fundo eu entendo eu me lembro que naquela naquela oportunidade presidiu o supremo salvo engano o ministro Peluso e ele foi bastante enfático na defesa da não participação daqueles que absorveram mas por essas razões que reitero aqui neste momento eu mantenho a posição de que mesmo tendo absorvido o julgador no colegiado poderia participar pode participar da dosimetria da pena pois não imaginemos que o relator não tivesse conduzido o voto como conduziu separando partes alusivas ao mérito votaria já cogitando da pena já versando a dosimetria da pena aqueles que concluíssem pela absolvição também votaria a absolvendo declarando a inocência dos acusados impondo pena mas nós temos tido a prática exatamente de primeiro colher os votos nós estamos confundindo o mérito com o preliminar esse aspecto que aluno do ministro Marco Aurélio foi muito bem ressaltado no precedente que esta corte estabeleceu no dia 13 de maio de 2010 no julgamento da ação penal 409 que foi o relator do eminente ministro Carlos Aires Brito o caso do deputado federal José Gerardo do Ceará houve realmente um amplo debate a esse respeito e essa questão foi suscitada mas afinal quem fica vencido numa preliminar não pode depois participar do julgamento do mérito a resposta do ministro Peluso foi a seguinte ministro a nossa cabeça parece que está girando em torno da distinção entre preliminar e mérito a improcedência não é uma questão preliminar não é depois da qual temos de examinar o mérito quem julgou a ação improcedente já deu o seu voto de mérito exauriu na verdade a sua função jurisdicional naquele caso esse é um argumento muito forte sem dúvida nenhuma mas de novo volto a dizer que assim como a casa do pai tem muitas moradas também lá o caminho para a casa do pai é diverso não é e aí eu acho que o outro argumento também é respeitável que é esse de podermos chegar a situações extremas com essa fixação num plenário de 11 da pena por 3 ou até se nós considerarmos o exemplo de 6 termos a possibilidade de um empate o que também revelar-se extremamente problemático em termos de técnica de decisão apenas para eu presidente eu me curvo a decisão da maioria mas já que nós estamos fazendo esse exercício e este caso tem repercussão também em outras decisões que venhamos a tomar eu me permito lembrar o que acontece no processo da ação direta de inconstitucionalidade creio que na época eu chamava atenção para esse aspecto porque lá nós podemos declarar a inconstitucionalidade de uma lei por 6 votos a 5 e aí se suscita a possibilidade de se fazer a modulação de efeitos nos termos do artigo 27 que tem uma exigência especial que é a do quórum de 8 votos nós já tivemos isso não, não, claro veja mas veja para ferir o argumento que a vossa silência trouxe então 5 votaram no sentido da improcedência e 6 votaram no sentido da procedência e nós tivemos esse caso quando discutimos a questão da progressão de regime quando discutimos a dimensão daquela decisão e aí creio que nos encaminhamos uma maioria expressiva depois do 6 a 5 pela inconstitucionalidade no sentido da modulação dos efeitos fazendo portanto um julgamento bifácil veja portanto que o fato de ter-se dito que a ação era improcedente não impediu que aqueles mesmos membros que tinham participado portanto no sentido da improcedência depois participassem dessa segunda discussão contra a modulação mas me parece que a questão já conta com o entendimento majoritário no outro sentido só me parece que é preciso levar em conta essas implicações práticas que podem e essa questão que o ministro Gilmar suscita foi realmente debatida na ação penal 409 porque o problema realmente envolve o modelo quer dizer o próprio perfil do modelo que entre nós prevalece porque haverá situações em que julgando-se o fundo da controvérsia penal o ministro desta corte julgue improcedente a ação penal por não vislumbrar sequer tipicidade na conduta fazendo incidir o inciso se não me engano terceiro do artigo 386 do artigo 386 do quadro do processo penal então ele ficaria enfim enfrentaria a seguinte situação ele teria absolvido o réu por entender destituída de tipicidade a sua conduta e em seguida iria condená-lo procedendo aliás iria em seguida não condenado iria proceder à dosimetria da pena quando na verdade é mais radical o fundamento do seu juiz absolutório não é apenas a insuficiência do conjunto probatório mas simplesmente a ausência de tipicidade agora um ponto importante senhor presidente é que há mais de dois anos há quase dois anos e meio esse precedente foi firmado pelo plenário dessa suprema corte após o longo debate como já aludi dava-se do da ação penal 409 de que vossa excelência foi relator e em que prevaleceu o entendimento de que quem fica vencido votando pela absolvição não participa da dosimetria penal essa foi a tese que prevaleceu em outro caso julgado há dois anos e meio atrás posteriormente na ação penal 503 de que eu próprio fui relator o caso Taniguti essa ação penal foi julgada uma semana após no dia 20 de maio de 2010 naquele caso o eminente ministro Marco Aurélio ficou vencido quanto a uma das condenações em relação a um dos delitos pois bem sua excelência não participou da dosimetria da pena quem absolve não impõe pena e creio que não pretendia participar não os processos foram muito claros afirmando aspas quem absolve não impõe pena depois desse julgamento na ação penal 481 que foi relator eminente ministro Dias Toffoli caso que foi julgado no dia 8 de setembro de 2011 de novo prevaleceu a tese segundo a qual quem absolve não impõe pena e no caso havia um voto absolutório também do eminente ministro Marco Aurélio e sua excelência de maneira absolutamente coerente reafirmou a posição que este colégio judiciário já havia assentado há dois anos e meia atrás no dia 10 de maio de 2010 e também na ação penal na ação penal deixa eu ver qual delas aqui sim 441 também da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli julgado em 8 de março deste ano de 2012 o ministro César Peluso ficou vencido quanto a condenação e emerge dos debates que sua excelência não teria participado da dosimetria penal portanto este é um critério que vem prevalecendo na jurisprudência da corte há pelo menos dois anos e meio desde 13 de maio de 2010 no julgamento da ação penal 409 critério que tem sido reafirmado uma duas três ou quatro vezes em outras ações penais originárias que precederam este julgamento acho que é importante deixar claro este ponto muito bem pois não excelência vossa excelência está vendo porque entre outros motivos vossa excelência não pode nos deixar precocemente eu endosso totalmente a observação de vossa excelência ministra rosa Weber diante diante da discussão eu vou colher os votos por modo individualizado e digo para orientar a votação que sua excelência o ministro Joaquim Barbosa que levantou a questão de ordem resolve essa questão de ordem por ele levantada no sentido da não participação na fase da dosimetria do ministro que votou pelo juízo de imputação que votou pela absolvição do réu eu vou dizer uma frase que é bastante expressiva do ministro Marco Aurélio quem absolve impõe pena o ministro Marco Aurélio e esta corte disseram não muito bem vossa excelência resolva a questão de ordem no mesmo sentido sim senhor presidente tenho essa mesma compreensão acompanho o eminente relator entendo que quem absolve não pode impor pena e consequentemente enfrentando o mérito da demanda não volte a sobre ele se pronunciar num sentido diverso enquanto impondo uma pena embora reconheça a oportunidade da discussão que se trava em especial pelo fundamento que me impressiona do eminente ministro Gilmar da possibilidade de na dosimetria uma votação de seis a quatro ocorrer só seis os seis que impuseram a condenação votando eventualmente até ocorrer um empate mas eu acompanho eminente eminente relator ministro 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 senhor presidente recolocada a questão eu mantenho a minha posição que já havia exarado quando do julgamento da ação penal 409 vossa excelência abre a divergência ministro ministro carmen lúcia eu peço vena divergência presidente para acompanhar o relator principalmente me baseando no princípio constitucional da não culpabilidade penal que neste caso na dúvida procederia em favor do réu muito bem então vossa excelência acompanha o relator o ministro ricardo levandóvis senhor presidente eu acompanho o relator porque já manifestei essa mesma opinião quando do julgamento da ação penal 409 do ceará eu fui muito enfático ao dizer que quem absolve não pode depois elaborar uma dosimetria até porque esgotou o mérito da questão esgotou a jurisdição e acrescento senhor presidente se alguém vota pela absolvição especialmente tendo em conta talvez a atipicidade da conduta seria uma verdadeira violência a consciência do magistrado querer lhe impor o sopesamento das circunstâncias judiciais do artigo 59 se o juiz acha que não houve crime como é que ele vai se pronunciar sobre os antecedentes a conduta social a personalidade do agente os motivos as circunstâncias as consequências do crime bem como o comportamento da vítima e para depois estabelecer uma pena necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime como é que o magistrado que absolveu pode depois se pronunciar numa segunda fase sobre as agravantes e atenuantes e depois na fase derradeira sobre as causas de aumento ou diminuição é até uma contradição lógica é uma contradicção interminis além de ser a meu ver um gravame para a própria consciência do magistrado que deve ser sempre a mais livre possível portanto eu reitero o pronunciamento que já externei na ação penal 409 para acompanhar o relator no sentido de dizer que o magistrado que se pronuncia pela absolvição não participa da dosimetria como vota o ministro Gilmar Mendes se a seleção não tivesse escolhido voto eu iria aplaudir a solução da questão de ordem encaminhada por vossa excelência mas já que vossa excelência coloca eu vou voltar a assumir a posição que eu havia assumido anteriormente consciente de que o plenário já se encaminhou no outro sentido uma vez que aqui a meu ver é uma questão de lógica mas também uma questão de técnica e a possibilidade inclusive de impassos como eu formulei em questões cruciais e aí me parece que a participação de todos dar-se em benefício daquele que foi eventualmente condenado se nós pudéssemos fazê-lo de maneira bifásica mas vou deixar também anotado o voto vencido porque o futuro a Deus pertence não é? Ministro Marco Aurélio Presidente a polivalência não cabe na espécie acompanhe o relator o relator o ministro de melo com o relator eu votei na ação penal 409 no sentido do voto de sua excelência o ministro César Peluso disse o ministro César Peluso exatamente quem formulou o juízo de improcedência não tem que cogitar de pena nenhuma depois disso porém eu segui meditando sobre o tema e me deparei com uma doutrina de canotilho expressa nos seguintes termos resumidamente isso significa a compreensão constitucionalmente referenciada do direito processual e do direito organizatório dos tribunais e disse ele os direitos fundamentais por um lado e a organização e procedimento por outro desenvolvem uma eficácia recíproca a organização e o procedimento devem ser compreendidos à luz dos direitos fundamentais e cito a obra o que em essência corresponde ao voto do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Dias Toffoli me lembro que o ministro Gilmar Mendes no seu livro Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade disse também indiscutível se afigura a vinculação dessas normas de procedimento e organização aos direitos fundamentais dessa vinculação resulta para o judiciário não só o dever de guardar a estrita observância aos chamados direitos fundamentais de caráter judicial mas também o de assegurar a efetiva aplicação do direito de sorte que participar não é que os ministros vencidos de modo que possibilitar a eles a participação no juízo de condenação me parece melhor para o réu porque nós teremos a participação de quem condenou viés de cima da pena e de quem absolveu viés de baixo da pena isso dá um equilíbrio dá uma equidistância que me parece também decolar do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade por isso eu vou ficar vencido também na companhia do ministro Marmendes e na companhia do ministro Dias Toffoli Sr. Presidente apenas para constar do meu voto queria fazer essa observação de que eu estou seguindo essa linha observando com fidelidade o princípio da colegialidade perfeito então é a proclamação do resultado questão de ordem resolvida na linha da proposta de sua excelência o ministro relator vencidos os ministros Dias Toffoli Gilmar Mendes e Aires Brito vossa excelência tem a palavra ministro aqui bom senhor presidente vou finalmente começar a proceder a dosimetria agora gostaria de informar ao colegiado inicialmente que farei como não poderia ser diferente farei a dosimetria réu réu por réu crime por crime ou seja proponho além disso que votemos por núcleos mais uma vez para facilitar a compreensão então vamos fazer a dosimetria em relação a cada um desses núcleos os outros réus que estão fora desses núcleos a gente deixa para o final eu começo pelo núcleo publicitário e mais precisamente pelo seu principal membro que é o Marcos Valério começo pelo processo que isso é uma parte e talvez uma sugestão eu não sei se não seria mais fácil para os eminentes colegas que nós sem prejuízo de votarmos por núcleos votarmos cada réu de per si mas é isso que eu vou dizer porque se votarmos o núcleo inteiro teremos aí uma numerologia muito complexa a proposta de núcleo é só para efeito de dividir em votações então eu vou examinar cada crime de cada um dos réus de cada núcleo para só ao final propor a votação examino contrariamente ao que ocorreu na primeira fase eu vou examinar inicialmente o item 2 que é foi o último votado formação de quadrilha em relação a Marcos Valério Fernandes de Souza a culpabilidade entendida como o grau de reprovabilidade só para deixar claro sim a excelência vai julgar só uma imputação formação de quadrilha ou todas todas as imputações em relação ao mesmo réu muito bem vou esgotar as imputações relativas àquele réu só depois eu passo para o outro réu do mesmo núcleo mas o conjunto de imputações o conjunto de imputações nós votaremos então ao final de cada réu não ao final de cada bloco porque senão nós teremos duzentas e tantas votações é porque na fase do 59 nós vamos estabelecer algumas regras então réu fulano de tal na primeira fase que é a fase do artigo 59 do código penal eu me pronuncio dessa ou daquela maneira então eu faria uma vez só e depois me reportaria esse meu primeiro pronunciamento a cada crime sem ter que repetir isso novamente eu vou deixar de me pronunciar sobre alguns alguns tópicos que são idênticos para todos por exemplo a questão dos antecedentes que eu vou abordar logo no início a conduta social e a personalidade em relação a quase todos não há nada o que dizer não há nada de negativo então eu vou repetir todos os crimes de um mesmo réu isso me parece uma boa mas com relação a todas as circunstâncias eu só vou me referir no primeiro voto que é o crime de quadrilha sobre esses três elementos que eu acabo de mencionar porque não há nada de negativo a dizer sobre sobre nenhum deles então eu dizia com relação a esse item 2 quadrilha artigo 288 do código penal relativamente ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza a culpabilidade entendida como o grau de reprovabilidade da conduta é bastante elevada no caso de Marcos Valério uma vez que este réu conforme pormenorizadamente demonstrado atuou intensamente por exemplo fornecendo a estrutura empresarial das sociedades a ele vinculadas para a concepção dos objetivos ilícitos da quadrilha embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de uma ou outra ação penal contra este acusado por si só não não devam ser utilizados como maus antecedentes não se pode ignorar a meu ver situações excepcionais em que se verificam não uma mas inúmeras ações penais contra um determinado réu algumas até com sentença condenatória e às vezes sentença condenatória já concluída em segundo grau de jurisdição daí porque a análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada caso a caso essa é a minha posição que já externei em 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 uma ação penal originária de rondônia duas ações de cujo número número eu não me recordo não obstante essa minha conhecida posição essa matéria relativa aos maus antecedentes ainda se encontra pendente de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus número 94.680 e no RE 591.054 razão pela qual neste caso eu considero que Marcos Valério não ostenta maus antecedentes portanto vossa excelência entende que a existência de procedimentos penais ainda em curso de tramitação ela só por si não caracteriza a existência de maus antecedentes não eu vou explicar a minha posição eu explico daqui a pouco pessoal eu ressalvo eu entendo que a regra é tem que haver uma sentença condonatória mas há situações em que os réus tem sei lá 15 20 ações penais algumas delas já concluídas mas sem trânsito julgado mas já em segundo grau a consulência ressalva de qualquer sim agora nesse caso por essas razões eu não vejo a presença desses fatos desses fatores o Marcos Valério tem sim algumas ações ainda em tramitação recentemente foi noticiada a condenação mas eu entendo que enquanto o plenário não resolver esta pendência que nós temos aqui já há algum tempo não vejo condições de aplicarmos maus antecedentes nestas situações que eu pessoalmente entendo relevantes e é importante assinar esse aspecto porque na própria segunda turma como observava o ministro Gilmar Mendes nós temos adotado o critério segundo o qual a existência de inquéritos policiais em andamento ou de processos penais em curso isso por si só não pode legitimar seja a consideração da existência de maus antecedentes em desfavor do acusado seja para negar algum determinado réu benefícios que a lei prevê é interessante assinalar que o superior tribunal de justiça não entendia assim hoje no entanto ele formulou uma súmula súmula 444 que reflete com absoluta exatidão a jurisprudência que prevaleceu por anos e tem prevalecido por anos nessa corte é certo como o salento eminente ministro relatou que esse tema foi vem de ser submetido agora nos casos já mencionados a reapreciação do plenário mas a mim me parece que seria mais prudente manter-se a orientação que sempre subsistiu no tribunal é o que eu estou fazendo não há dados do senhor presidente sobre a conduta social e a personalidade do condenado o motivo do crime em última análise foi o objetivo de Marcos Valério de obter recursos indevidos para si e para as companhias as quais ele estava vinculado graças a proximidade buscada e conquistada junto ao governo federal à época e aos favores ilícitos prestados sobretudo aos integrantes do chamado núcleo político ele Marcos Valério se prontificou a prestar esses favores ilícitos e como nós sabemos utilizou para isso a estrutura das várias empresas das quais ele é sócio quanto as circunstâncias do ilícito ressalvadas para evitar bis em idem as que constituem elementares e as que já foram consideradas também me parecem desfavoráveis a Marcos Valério que como visto agendava reuniões entre José de Seu e Cátia Rabelo viajou a Portugal em companhia de Rogério Tolentino e Emerson Palmieri para uma reunião com o presidente da Portugal Telecom Miguel Horta e Costa a fim de viabilizar uma possível doação para o Partido dos Trabalhadores ele ajudou a esposa do ex-ministro José de Seu a vender um imóvel para Rogério Tolentino ajudou a obter um empréstimo junto ao Banco Rural e ainda a arranjar um emprego no Banco BMG por outro lado ainda cuidando dessas circunstâncias eu assinalo o fato de que a associação perdurou por mais de dois anos quanto as consequências do delito se mostram a meu ver igualmente desfavoráveis a Marcos Valério uma vez que como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos que era a compra de apoio político de parlamentares federais esse fato a meu ver colocou em risco o próprio regime democrático a independência dos poderes e o próprio sistema republicano que é um dos pilares do nosso regime político tudo isso em flagrante violação à constituição da república dada a natureza do crime não há que se falar em comportamento da vítima assim atento ao disposto nos artigos 59 68 e 288 do código penal eu fixo a pena base de Marcos Valério em dois anos e seis meses de reclusão mais 50 dias multa com relação a esse crime de quadrilha que nós sabemos vai de um é apenado com pena de uma a três anos pena base dois anos e seis meses de reclusão de reclusão não chego a pena máxima e multa 250 dias multa considerando o fato de Marcos Valério ter desempenhado um papel proeminente na condução das atividades dos réus integrantes do chamado núcleo publicitário ou operacional eu aumento a pena para dois anos e onze meses de reclusão mais 291 dias tendo em vista a incidência da agravante prevista no artigo 62 inciso primeiro do código penal a falta de outras circunstâncias bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena de dois anos e onze meses de reclusão mais 291 dias multa para Marcos Valério o valor do dia multa será de dez salários mínimos vigentes ao tempo do fato considerando a situação econômica do réu que como visto administrava sociedades que movimentavam quantias milionárias além de ter patrimônio declarado a receita federal superior a oito milhões de reais é o que consta dos altos as folhas 43.663 essa é a pena para Marcos Valério em relação ao crime de quadrilha de quadrilha sim eu tenho impressão que aqui a previsão de multa nesse a previsão de multa é genérica não é presidente eu ia eu iria sugerir a vó excelência 40 artigo 49 só para primeiro vamos ver o que diz aqui não é apenas a multa do 49 é substitutiva é o 288 é reclusão de 1 a 3 é unicamente pena privativa nos outros dois é que a multa sim mas aqui não neste não neste não mas nos crimes contra a paz pública isso daí ali é alternativa não é ou multa no 286 incitação ao crime no 287 apologia do crime ou criminoso a alternativa agora o 288 não não há previsão de multa agora claro sou reclusão eu reformulo nesse particular isso para excluir a pena de multa com relação a esse crime de quadril agora nada impede que em relação a certos delitos especialmente onde fica bem caracterizada a existência de um determinado sujeito passivo aqui é um delito vago mas fica caracterizada a existência de um sujeito passivo que tenha sofrido enfim a ação lesiva do infrator da lei penal importante esta alteração introduzida pela reforma processual penal de 2008 e como a matéria processual tem eficácia imediata é o artigo 387 inciso 4 que permite que o juiz ao proferir sentença condenatória fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido essa foi uma inovação importante da reforma processual penal de certa maneira mais talvez até mais eficaz do que a figura da parte civil não é a que se refere ao processo penal italiano quando permite a intervenção da vítima no próprio processo penal para efeito de definição não só especialmente do quântum de beato mas agora quiser a reforma processual penal com este inciso 4 do artigo 387 dá ao poder judiciário essa possibilidade tratando-se de lesão à vítima que na própria sentença penal condenatória seja estipulado o valor mínimo para a reparação civil dos danos sofridos é interessante muito embora o preceito também não guarde pertinência com o crime de 4 eu falei no caso aqui não porque é um delito vago mas naqueles casos em que efetivamente houver um sujeito passivo concreto sim bem senhor presidente eu senhor ministro joaquim com a venda de vacinação não só uma sugestão senhor presidente como nós fizemos aquele debate na última reunião da sessão administrativa apenas está tido sugestão para agilizar que nós entendemos que estando de acordo com o relator manifesto de acordo e depois então junto o voto isso agilizaria bastante por exemplo nesse caso minha metodologia de coleta de votos é vossa excelência sugere votação a cada não não vossa excelência acabou de votar ao contrário a minha metodologia de coleta de votos é a seguinte alguma divergência como o eminente ele não participa caso contrário seria importante ouvir a revisão mas como sua excelência absorveu então não é mas eu acho que se votarmos em cada um desses crimes nós vamos demorar muito seria melhor não nós temos que votar individualmente agora que não indivíduos que alguém não é eu não vou poder individualizar presidente eu acho que complica muito mais e não temos computadores né para armazenarmos dados complica muito mais se votarmos em conjunto até aqui nós fatiamos vamos fatiar essa parte porque essa parte é muito importante vamos votar eu acho que é um direito ministro Joaquim do réu de entender perfeitamente saber por que quem votou quem que votou porque por exemplo para estar de acordo e o réu saber já a quadrilha a quadrilha quanto a Marcos Valério sim o que está agora o que eu vou colocar em votação é a pena fixada pelo relator tá certo agora devo fazê-lo globalmente perguntando se há divergência ou colho por modo individualizado os votos pela importância do julgamento presidente o voto deve ser nominal eu creio que será melhor se fizermos as intervenções dos demais ministros ao final de cada bloco eu não sei se me fosse permitido apenas fazer uma ponderação a título de mera sugestão talvez isso pudesse conferir maior racionalidade a este processo que é um processo de fundamental importância complexo exatamente a semelhança do que já o eminente relator fez durante o julgamento do mérito da causa penal talvez sua excelência pudesse nos fornecer um quadro das diversas sanções penais que está impondo isso permitiria facilitaria mas o que é isso meu sucesso vou distribuir o voto seria ótimo mas é o seguinte como nós terminamos a votação ontem já tarde claro novo tempo hábito e essas últimas votações trouxeram novidades implicaram alterações no voto que já estava em elaboração não é então essas alterações é que não permitiram que eu já agora distribuísse o voto está sendo providenciado está sendo providenciado facilita o acompanhamento e a coleta dos votos inclusive presidente eu da minha opinião modesta eu penso o seguinte o eminente relator ele apresentou agora os fundamentos de sua dosimetria especialmente o que pensa do artigo 59 disse se houve agravantes ou atenuantes causas de aumento ou diminuição de pena percorreu as três fases no que tange ao crime de quadrilha eu penso senhor presidente que em dez minutos se tanto vossa excelência colheria os votos com relação a Marcos Valério no tocante ao crime de quadrilha em seguida o próximo assim eu tenho certeza que dentro de alguns minutos nós teremos um real já com a sordosmetria completada principalmente com a metodologia senhor presidente inclusive senhor presidente pode ser que nós enfrentemos um impasse desde logo em que haja em que possa eventualmente não haver convergência então essa divergência será resolvida logo neste primeiro momento e daqui pra frente caminharemos sem maior estupeza principalmente para nós que votamos presidente de improviso e de cabeça tendo em conta que veiculado pelo relator nós teremos lembrança exata do que versado por sua excelência e quando eu estiver em condições de distribuir o voto vossa excelência acha que poderemos avançar de uma outra maneira poderemos porque nós pensamos porque desta forma eu nós vamos levar dias e dias que serão duzentas ou mais votações serão só neste que nós temos aqui no início é uma certa dificuldade quanto ao procedimento se não discutirmos muito quanto ao procedimento não levaremos mais que 10 votos a votação flui com desembaraço no início é um pouco um perrado depois flui com desembaraço ministra Rosa Weber eu não voto senhor presidente porque eu concluí pela atividade da conduta por atipicidade da conduta não votam senhor presidente eu mandei o bilhete para vossa excelência em cada um eu vou indicar quem não vota dois anos 11 meses e 35 não votam não votam os ministros Ricardo Lewandowski Rosa Weber Dias Toff e Carmen Lúcia eu me permito apenas mas com muita humildade e respeito estabelecer lembrar os colegas se é que me permite uma expressão como essa quem adere ao resultado dessa dosmetria implicitamente está aderindo também às ponderações que sua excelência o relator fez com relação ao 59 com relação aos demais mas aí aí haverá o juiz terá que ter uma coerência com relação pois não bem ministro Luiz Fux com o relator ministra ministro Gilmar Mendes relator ministro Marco Aurélio presidente sob o ângulo das circunstâncias judiciais lembraria a cláusula final do 59 no que vessa a pena necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime e acompanho o relator não modificaria o montante ministro Celso de Mello também é o senhor presidente com o eminente ministro relator também eu acompanho sua excelência o ministro relator vossa excelência prossigo em quatro minutos cinco olha foi rápido foi rápido mas certamente haverá situações em que não será tão rápido mas é que a pressa por outro lado não pode comprometer a segurança jurídica da votação vamos ser otimistas vou tentar ser mais otimistas senhor presidente eu passo a examinar agora o item 3.1 da denúncia relativa a câmara dos deputados corrupção ativa do pertinente a Marcos Valério ficaram vencidos neste item os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli aqui mais uma vez a culpabilidade entendida como o grau de reprovabilidade da conduta apresenta-se bastante elevada uma vez que Marcos Valério conforme pormenorizadamente já demonstrado atuou intensamente na execução do crime que não se reduziu a uma entrega de propina em situação isolada como ocorre em vários casos judiciais de prática do delito de corrupção ativa e que teve por alvo neste caso o alvo era o presidente da câmara dos deputados uma das mais elevadas autoridades da nação apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes e aqui eu estou me referindo a outras ações penais em curso e não essa eu respeito o fato de ainda estar pendente a análise por parte dessa corte da questão dos maus antecedentes por isso não entendo não haver maus antecedentes meu entendimento pessoal no entanto é de que pode ser considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem em sua folha de antecedentes várias condenações criminais e não inquéritos e essa é a diferença que há entre a condenação feita pelo ministro Celso de Mello envolvendo crimes dolosos contra relevantes bens jurídicos e punidos com reclusão especialmente se as condenações tiverem sido proferidas originariamente ou em grau de recurso por órgão jurisdicional colegiado a partir do segundo grau o fundamento dessa minha compreensão reside nas peculiaridades do sistema jurídico processual brasileiro nós todos sabemos muito bem que o trânsito em julgado de uma condenação criminal pode ser postergado pelas defesas por meio da interposição de infinitos recursos meramente protelatórios a fim de impedir por tempo indeterminado a eficácia das leis penais quanto a conduta social e a personalidade do Marcos Valério nada há a dizer o motivo do crime de corrupção ativa é sim reprovável pois em última análise o ato de ofício cuja prática era almejada também consubstanciava crime ou seja a contratação ilícita da empresa do acusado pela câmara dos deputados e o enriquecimento pessoal do acusado e dos seus sócios esta não é um elementar do tipo penal de corrupção ativa que pode ocorrer para a prática de ato lícito vários são os exemplos de ações judiciais em que a corrupção almeja por exemplo a prática mais célere de um ato que já seria praticado pelo funcionário público e prossigo o que permitiria maior aproximação da conduta em relação ao mínimo legal mas não é o caso agora em julgamento então dizia eu não é um elementar do tipo penal de corrupção ativa que pode ocorrer para a prática de ato lícito o que permitiria maior aproximação dessa conduta em relação ao mínimo legal mas não não é o caso aqui as circunstâncias do crime de corrupção ativa são também desfavoráveis ao réu Marcos Valério pois o réu se utilizou de uma estrutura criminosa de lavagem de dinheiro para efetuar o pagamento de propina intensificando o quadro de ilicitudes que circundaram a prática criminosa o que torna a sua conduta mais gravosa do que ocorreria em outros crimes de corrupção ativa no que tange a essas circunstâncias judiciais as consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie uma vez que o crime conduziu a instalação de um mecanismo de desvio de recursos públicos destinado a abastecer o esquema de compra de apoio político juntamente com outros recursos desviados no período e também a obter a remuneração dos sócios pelo auxílio na empreitada criminosa eu lembro que nesse caso aqui que eu estou esse fator que eu estou examinando aqui é o fato de que aquela primeira aquele primeiro ato de corrupção ativa praticada pelo Marcos Valério que está documentado aqui nesses autos que foi a propina paga ao parlamentar João Paulo Cunha para que este praticasse atos de ofício que seriam dos quais seriam beneficiários Marcos Valério e os seus sócios assim senhor presidente as circunstâncias judiciais do artigo 59 são majoritariamente desfavoráveis a Marcos Valério razão pela qual atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 333 do código penal cuja pena mínima a época era de um ano de reclusão fixo a pena base de Marcos Valério em 3 anos e 6 meses de reclusão a pena é de 1 a 8 anos estou fixando a base em 3 anos e 6 meses não há atenuantes a examinar eu deixo de aplicar a agravante do inciso segundo letra B do artigo 61 do código que é para facilitar a execução de outros crimes pois essa circunstância já foi considerada na fixação da pena base eu entendo que incide a agravante do artigo 62 inciso primeiro que é o fato de dirigir a atividade dos demais agentes no caso de Marcos Valério são os seus sócios ele tem sem dúvida algum ele teve um papel de liderança de proeminência na prática dos crimes em relação a esses dois sócios por essa razão por força desse artigo 62 inciso primeiro eu aumento a pena base de um sexto para 4 anos e um mês de reclusão a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva essa pena de 4 anos e um mês de reclusão pela prática do crime de corrupção ativa no que tange a pena de multa o artigo 60 do código penal estabelece os critérios especiais da pena de multa prevendo que o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu fecha os aspas com efeito o legislador não combina a pena de multa para cada crime trazendo apenas uma previsão uniforme para todos os delitos previstos na legislação penal brasileira que parece que está um pouco superado o meu voto nesse ponto diante da votação anterior essa afirmação de que haveria uma fixação uniforme para todos os crimes se estabelecem dias multa variando de 10 a 360 dias multa ao valor de 1 30 avos até 15 salários mínimos cada dia multa é o que dispõe os artigos 49 e 60 do código penal aplicáveis a todo e qualquer crime desde que haja essa previsão de multa evidentemente assim atento as circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa da pena privativa de liberdade concretizada e a situação econômica do acusado Marcos Valério eu fixo a pena de multa em 180 dias multas no valor de 10 salários mínimo cada no vigente no montante vigente à época do fato que era 240 reais totalizando em 432 mil reais nos termos do parágrafo segundo do artigo 49 aspas o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária fecha aspas antes exposto pela prática do crime de corrupção ativa narrado no capítulo 3.1 da denúncia condena Marcos Valério a pena de 4 anos e 1 mês de recusão e 180 dias multa no valor de 10 salários mínimo no valor de 10 salários mínimos cada anotei só fiquei numa dúvida vossa excelência não considerou o crime de lavagem como uma circunstância para aumentar a pena não não é porque ele o Marcos Valério já foi condenado pelo crime de lavagem mas eu vou chegar lá não eu estou dizendo nós já sabemos então isso não foi considerado quando vossa excelência analisou o vetor da circunstância porque não pode haver acumulação não 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 fiz isso não mencionei lavagem meu voto ministro aqui vossa excelência eu só teria dois conhecimentos a primeira indagação é se naquele item vossa excelência condenou em continuidade delitiva ou não corrupção ativa de parlamentares não é isto não aqui a corrupção ativa de Marcos Valério em relação ao ao parlamentar ao parlamentar ao João Paulo Cunha está bem está bem está bem está isso está bem está isso eu não voto é por isso que eu disse que faria crime a crime está bem explicado pena definitiva quatro anos e um mês de reclusão 180 dias multa dez salários mínimos é a referência com índice de correção vigente a época do fato eu dos fatos aliás do fato eu colho o voto da ministra Rosa Weber acompanhando relator presidente Luiz Fux com relator ministra Carmel Lúcia com relator presidente ministro Gilmar Mendes ministro Marco Aurélio eu tenho dúvidas quanto a continuidade delitiva consideradas as imputações as demais imputações sob a nomenclatura corrupção ativa porque caso contrário se isolarmos a apreciação desta imputação tendo em conta o que ocorreu relativamente a câmara nós já partimos de imediato para o concurso material ou talvez é esse é um fato isolado em todo o contexto só houve pelo menos o que está seguramente documentado e que foi objeto de deliberação pelo colegiado este ato de pagamento de propina a esse parlamentar ele está dissociado dos demais atos da mesma espécie que nós examinamos no item 6 porque o 71 o 71 se refere a condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhanças e não estamos aqui sequer perquerindo a problemática sob o órgão de crimes da mesma espécie mas aqui não houve a continuidade não houve a continuidade no pagamento em relação a esse réu não é é um fato totalmente isolado que ocorreu no início de toda essa prática mas se teria peculiaridades examinei eu examinei sim sim você nem se entende que há peculiaridades sim e raciocinaria a partir do 71 quanto as demais imputações considerado no momento oportuno eu vou considerar o artigo 71 no momento oportuno eu acho que vamos marchar presidente vamos ministro já colheu o Celso de Gilmar Mendes ministro Marco Aurélio ministro Celso senhor presidente eu estou de acordo com o eminente ministro relator mas entendo o importante considerar o que vem de observar agora o eminente ministro Marco Aurélio considerada a possibilidade de se reconhecer um nexo de continuidade delitiva porque isso vai ter realmente implicação e consequência na definição da sanção penal definitiva mas de qualquer maneira senhor presidente eu estou de inteiro acordo com o eminente ministro relator quanto a esse tópico específico eu apenas vou fazer uma pequena observação aqui e assim não precisarei fazê-la em relação a outras propostas penais o eminente relator já afirmou que não obstante sua posição pessoal vai considerar a jurisprudência que tem prevalecido nessa Suprema Corte a propósito do caráter indiferente da existência de procedimentos penais em curso sua excelência mencionou que no caso este réu em particular ostentaria inclusive condenações penais ainda que não transidade de julgado em julgado exato portanto mesmo aí nós temos eu tenho aqui vários precedentes no sentido de que mesmo condenações penais recorríveis portanto ainda expostas a impugnações recursais e consequentemente a possibilidade teórica de reforma do julgado condenatório mas mesmo condenações penais recorríveis tendo em vista a presunção constitucional de inocência não podem ser consideradas quer para agravar a situação jurídico penal do sentenciado quer para renegar eventuais benefícios concedidos pela lei e portanto não obstante a existência no caso de condenação penal recorrível eu entendo que há um valor maior que se apoia na presunção constitucional de inocência e que deve prevalecer de tal modo que não se considera a existência de maus antecedentes neste caso eu apenas estou fazendo essas observações senhor presidente e é claro que isso constará no meu voto para não precisar depois a cada momento reafirmar uma posição que eu tenho buscado preservar sempre nesta coisa sua excelência fez a ressalva do ponto de vista pessoal mas não valorizou esse vetor para o efeito de apenamento eu fiz essa observação porque na primeira votação eu havia saltado esse tópico e não havia esclarecido com precisão qual é o meu ponto de vista muito bem e também para deixar claro vossa excelência diz que o índice de correção monetária é o vigente a época dos fatos a partir daí é que se dará a atualização a lei me parece diz que a correção monetária atualização é devida perfeito mas o índice vigente é a época dos fatos eu digo isso porque teoricamente há embargos de declaração e devemos deixar as coisas bem claras bem também nesse ponto da dosimetria a incidência da correção monetária é a partir da decisão sim não a partir do fato é perfeito apura-se o valor como temos decidido apura-se o valor tendo em conta essa referência salário mínimo na data do fato e se procede a correção monetária a partir da decisão fica sentado do trânsito em julgado a perfeição bem então decisão unânime no sentido do voto do seu excelente o relator pela condenação de Marcos Valério pelo crime de corrupção ativa há quatro anos e um mês de reclusão e cento e oitenta dias multa não votaram suas excelências os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli então senhor presidente talvez valesse a pena esclarecer que esse delito de corrupção ativa diz respeito a câmara dos deputados que é uma outra imputação de corrupção ativa que se refere a compra de apoio parlamentar há várias opções sim não sim uma mas que se desdobra em várias não é isso isso é outra nós afastamos a continuidade delitiva não haveria comunicação com as demais condenação nessas duas deve ficar sentado também registrado poderá haver eventualmente um concurso material entre esta corrupção e a outra perfeito mais uma vez vale da intervenção de vossa excelência agradeço ministro a dosimetria relativa ao item 3.1 ainda pertinente à câmara dos deputados mas tendo em vista o crime de peculato que tem a previsão de 2 a 12 anos de reclusão neste caso também ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli mais uma vez eu entendo que o grau de reprobabilidade da conduta do réu Marcos Valério é bastante elevada já que ele atuou intensamente na execução dos crimes mantendo-se em contato permanente constante com o réu João Paulo Cunha como demonstrei no início do julgamento João Paulo Cunha que era a época presidente da câmara dos deputados apesar de Marcos Valério já ter eu vou saltar essa parte relativa aos maus antecedentes que já estamos de acordo quanto a isso com relação a conduta pessoal nada a conduta social e a personalidade do réu nada a ser considerado já quanto aos motivos do crime de peculato também conduzem a meu ver um juízo negativo mais gravoso pois o réu Marcos Valério pretendeu não apenas enriquecer ilicitamente que é elementar do crime do tipo penal mas também pretendeu obter a sua remuneração pela prática concomitante de outros crimes em proveito do partido dos trabalhadores tudo isso a tornar os motivos mais reprováveis do que os comuns da espécie criminosa hora em julgamento as circunstâncias do crime por sua vez são também desfavoráveis a Marcos Valério uma vez que ele se utilizou da estrutura que lhe foi proporcionada pelo próprio Estado brasileiro no mais alto escalão da República envolvendo a Câmara dos Deputados utilizando-se da proximidade que conseguiu ter com o poder estatal como uma proteção contra a descoberta dos delitos o que torna as condutas ainda mais lesivas ao bem jurídico protegido simulando não podemos esquecer simulando a prestação de serviços que em realidade não foram prestados com efeito como explica Juarez Cirino dos Santos aspas as circunstâncias referidas como circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são circunstâncias diversas das genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes referidas pelos artigos 61 e 65 do Código Penal como por exemplo o lugar do fato o modo de execução as relações do autor com a vítima que podem influir na pena base Juarez Cirino dos Santos direito penal parte geral quarta edição página 525 as consequências do crime também se mostram desfavoráveis tendo em vista o montante do prejuízo causado o contrato firmado com a agência do acusado conduziu a despêndios milionários e a apropriação criminosa de mais de um milhão de reais embora o crime de peculato sempre envolva prejuízo ao erário o montante empregado na prática ilícita pode ser considerado para fins de elevar a pena base uma vez que é variável em cada caso concreto daí porque considero que quanto mais alto o desvio mais reprovável é a conduta e mais graves são as consequências para o bem jurídico protegido atingindo assim igualmente outros bens jurídicos assim senhor presidente as circunstâncias judiciais do artigo 59 neste caso de peculato são majoritariamente desfavoráveis a Marcos Valério relativamente a esse crime razão pela qual eu em atenção ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal 312 do código penal fixo a pena base de Marcos Valério em quatro anos de reclusão lembro que o código penal fala de 2 a 12 anos estou fixando a pena base em quatro não há atenuantes eu deixo de aplicar a agravante do artigo 61 inciso primeiro letra B do código penal que é para facilitar a execução de outros crimes entendo que não não houve ou pelo menos não está demonstrada essa intenção deixo de aplicar porque a circunstância já foi considerada para a fixação da pena base incide por outro lado o agravante do artigo 62 inciso primeiro que é ou segundo dirigir a atividade dos demais agentes no caso de Marcos Valério eram seus sócios por tal motivo eu aumento a pena base de um sexto para quatro anos e oito meses de reclusão a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva essa pena de quatro anos e oito meses de reclusão do que tange a pena de multa relembro que o artigo 60 do código penal diz que aspas o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu e nesse caso como todos sabemos ou tivemos oportunidade de apreciar ao longo do julgamento o senhor Marcos Valério é pessoa de posses razão pela qual eu estou fixando em um valor de total da 546 mil reais digo vou ler todo assim atento as circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa da pena privativa de liberdade concretizada e da situação econômica do acusado fixo a pena de multa em 210 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada no montante vigente a época do fato que era 260 reais neste caso aqui em 2004 o que totaliza um montante de 546 mil reais atualizável e concluo antes exposto pela prática do crime de peculato narrado no capítulo 3.1 eu condeno Marcos Valério a pena de reclusão de 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa 210 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada montante vigente a época do fato não é de 1 até 15 vamos aclarar ainda uma vez o dia multa é fixado em valor unitário e que toma como parâmetro o salário mínimo vigente a época do fato delito ou uso que era dos 260 reais em 2004 e a atualização se dá desde então não é não presidente atualização isso daí na verdade será objeto de uma fase que é a fase de liquidação e a pena liquidação da sentença penal condenatória então esses cálculos todos são feitos 49 do código penal 49 combinado com 60 parágrafos mil mas eu tenho que dizer que foi um equívoco porque o eminente ministro Joaquim ficou em 210 dias multa cada um no valor de um salário mínimo foi isso? cinco porque cada um valor de dez salários eu acho que aí ultrapassa aqui o limite de 41 não 210 dias multa no valor de dez salários cada é a minha dúvida é o valor do dias multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior ao 30 salário mensal vigente ao tempo do fato nem superior a cinco vezes esse salário presidente eu não entendi toda a leitura que você fez ministro o eminente relator levou em consideração os parâmetros estabelecidos no artigo 49 do código penal vale dizer a pena de multa pode variar entre um mínimo de dez dias multa e um máximo de 360 dias multa agora é preciso num segundo momento definir o valor do dia multa fixado pelo juiz que não pode ser inferior ou a um trigésimo do maior salário de mínimo mensal vigente ao tempo do fato nem superior a cinco vezes esse salário então há da verdade e aí ministro se a senhora me permite o artigo 60 parágrafo primeiro do código penal permite que se multiplique por três se não por eficaz exatamente então os cinco não são o mínimo mas se o presidente se a senhora me permitir um rápido pronunciamento eu gostaria como tenho também dois peculatos dos quais eu participei ou seja no que diz respeito a condenação e eu fiz uma dosimetria também que é um pouco distinta da dosimetria do eminente relator se nós tomarmos os votos dos eminentes colegas desde logo com relação a esse primeiro peculato de certa maneira a matéria fica preclusa porque todos aderirão a sistemática do eminente relator e a minha ficará prejudicada então eu gostaria se vossa senhora me permitir apenas fazer a dosimetria de um dos dois especulatos que trarei para exame da corte que é muito rápido em que sou um tanto quanto mais brando mas eu tenho a minha lógica que eu queria explicar então senhor presidente eu digo o seguinte no caso do peculato a pena varia de dois a doze anos de reclusão mais multa eu verifico então que o réu não registra antecedentes que permitam majorar a sua pena diante da presunção de não culpabilidade que prevalece em nossa sistemática constitucional eu também me curvo ao entendimento da corte no sentido de que sempre que haja o registro nos antecedentes criminais de algum acusado que ainda não tenha transitado em julgado esses não podem pesar para gravar a pena eu também penso assim embora o meu pensamento desde os tempos em que trabalhava no tribunal de alçada criminal ou seja 22 anos atrás era no sentido diverso mas tanto a primeira turma quanto a segunda turma parece que se inclinam neste sentido e eu tenho respeitado esse ponto de vista de não valorar os antecedentes enquanto não ter julgado é como eu penso pois é então estou colocando isto como uma premissa é como vossa excelência também e o ministro aqui não valorou isto comungamos também neste ponto então nós estamos de acordo com isso aí eu digo o seguinte por outro lado não existem elementos dos autos que permitam avaliar adequadamente a conduta social e a personalidade do acusado não temos elementos para isso seria realmente uma ilação que faríamos sobre a personalidade não há laudo criminológico não há absolutamente nada nem laudo social digo então que as circunstâncias dos crimes também não revelam maior excepcionalidade afinal de contas são peculatos iguais aqueles que se fazem contra a administração pública peculato é sempre contra a administração pública lamentavelmente a centenas se não aos milhares e portanto em detrimento da res pública mas a meu ver entendi que não revela maior excepcionalidade os motivos e as consequências destes dos crimes bem como a intensa culpabilidade do réu no entanto autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal considerando que restou estampado nos autos que Marcos Valério de longa data vem perseverando na prática de expedientes ilícitos de elevada sofisticação para de forma continuidade continuada promover a lavagem de dinheiro para o cometimento de uma série de outros crimes em detrimento da administração pública e do sistema financeiro então por essas razões sua excelência salvo engano está duplicando a pena mas eu estou dizendo por essas razões fixo a pena base em um ano acima do mínimo legal de modo a atingir o patamar de três anos de reclusão mais 15 dias multa e desde logo adianto que eu com relação a pena de multa eu tenho adotado sempre o critério de aumentá-la proporcionalmente a pena corporal e eu a exacerbo um pouco no fim quando eu determino exatamente o valor da pena multa dentro dos parâmetros que me são fornecidos pelo próprio código penal aí tal como sua excelência embora não aumente em dois anos mas aumentei apenas em um ano eu entendo que está presente agravante do artigo 62.1 do código penal decorrente sua condição ser um dos principais organizadores do esquema criminoso descrito da denúncia e aumenta a pena então em mais seis meses resultando em três anos e seis meses de reclusão mais 17 dias multa penas que tornam definitivas ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena então minha pena nesse aspecto é um pouco mais branda e quanto ao valor da multa atento as condições econômicas do réu que é que surgem dos autos e considerando o que dispõe o artigo 49 combinado com o artigo 60 parágrafo 1º do código penal fixo dia multa não como sua excelência em cinco dias multa mas em 15 salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos na forma da lei o que é que eu levei em consideração claro que se eu estivesse fazendo um exame de um crime isoladamente eu talvez pudesse ter exacerbado um pouco mais a dosimetria nesse aspecto mas como eu verifiquei que são vários peculatos vários delitos que se somarão em continuidade em concurso material em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e tendo em conta o resultado final que a mim me pareceria um tanto quanto exacerbado em demasia eu preferi ser mais moderado na dosimetria das penas individualmente então apenas isso eu não reprimino não faço nenhum reproche a dosimetria feita pelo eminente relator mas é que eu levei sempre em consideração o conjunto final da obra quer dizer dessa dosimetria então preocupei-me fiz vários cálculos sempre para chegar numa pena razoável aquela que o próprio código penal diz necessária e suficiente à prevenção do crime então apenas queria apresentar ao plenar da corte uma eventual outra alternativa que pudesse ser cogitada se for o caso você traz esse dado comparativo mas eu gostaria de te perguntar a análise de vossa excelência lida há pouco diz respeito a qual o réu a Marcos Valério a Marcos Valério é nós estamos só nesse qual item item não eu estou como eu tenho dois especulates eu inocentei Marcos Paulo Marcos Valério com relação aos peculatos que diz respeito à Câmara dos Deputados a licitação a licitação de sua excelência não tem voto ministro não eu sei eu não estou votando eu simplesmente estou dizendo que como eu também terei voto em outros peculatos e como existe deve existir penso eu uma certa simetria na dosimetria dos peculatos e para não ficar desde logo vencido ou para que a matéria não preclua desde já então eu com a autorização do presidente eu adiantei apenas a dosimetria do que diz respeito ao peculato só isso mas veja bem ministro a minha análise está sendo feita o que é válido vossa excelência está dizendo os parâmetros em que se louvou para aplicar pena em caso de peculato naquelas situações em que vossa excelência vai votar em duas exatamente mais duas senhor presidente com a deliberação do plenário por maioria no sentido de quem absorveu não participa da dosimetria talvez o melhor seria iniciar por aqueles casos em que a maioria ou a unanimidade participou porque se não aqueles que vão votar em casos específicos que houve condenação já estarão fora de uma discussão ou de uma oportunidade de trazer os seus parâmetros esse que é o problema então talvez fosse o caso de começar por aqueles casos em que houve unanimidade claro se vossa excelência acompanhar em toto o relator certamente não se sensibilizarão para a ponderação talvez fosse o caso de começar pelos casos em que houve unanimidade e vindo decrescendo entre unanimidade até os mas veja bem eu não estou fazendo uma análise adaptada a um caso concreto que é distinto do restante data eu acho que uma análise como esta feita pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski trazer essa análise aqui para esse caso que é concreto é trazer uma análise genérica para uma situação que no entanto é concretizada ministro é que eu não vejo só a árvore eu vejo a floresta também não mas eu não estou fixando aqui parâmetros que serão válidos para aquelas outras situações em que haverá continuidade delitiva que não haverá não é e mais olha veja bem a minha análise difere bastante da feita pelo ministro Lewandowski porque eu entendo que há circunstâncias bem desfavoráveis ele não não veja bem olha o que eu disse aqui em relação as circunstâncias os motivos do crime me parece evidentes não é porque que ele se envolveu em toda essa 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 trama com o objetivo de enriquecer de obter lucros quase sempre de maneira ilegítima as circunstâncias como eu disse são desfavoráveis porque como eu disse há semanas ele utilizou a própria estrutura do estado ele tinha diálogos com o presidente frequentes dentro da câmara dos deputados na residência oficial da câmara dos deputados esse pagamento de Belpina se deu poucas menos de 24 horas após esses encontros na residência oficial ué tudo isso a meu ver são circunstâncias que devem sim ser levadas não mas eu estou levando eu estou dizendo estou dizendo exatamente isso os motivos mas as consequências destes crimes bem como a intensa culpabilidade no entanto autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal vossa excelência ficou para essa hipótese qual é a pena aumentada a pena base qual foi a pena base nós divergimos um pouco vossa excelência aumentou em dois e aumentei em um acima da pena base porque eu estou levando em consideração que nós teremos outros peculatos ainda outros crimes e o meu receio é que nós caminhemos para uma pena extremamente elevada então nós precisamos desde logo ter o quadro examinar o quadro em seu conjunto como agora já temos duas posições também também temos uma via diferenciada proposta pelo ministro Lewandowski para valoração das circunstâncias mas que não diz respeito a situação concreta eu vou suspender a sessão porque teremos tempo para refletir sobre as duas propostas eu não quero eu não quero polemizar apenas queria trazer um outro ponto de vista viu o presidente só isso e até porque as constelações relativas ao artigo 59 são eminentemente subjetivas é difícil mesmo haver acordo entre os juízes senhor presidente uma última palavrinha eu entendo que corromper o presidente de um poder nas próprias instalações desse poder é algo muito grave e eu estou nós temos aí um leeway uma margem que vai de dois anos a doze eu estou aumentando de dois para quatro não é excessivo nessas circunstâncias com tantas circunstâncias desfavoráveis estou aumentando dois me parece que o que não é razoável é nessa circunstância aumentar de um fazer um aumento de dois para três feitas as justificativas eu suspendo a sessão é uma perspectiva é conjunto eu estou preferindo para a gente vai refletir e retorna com mais brevidade suspendo a sessão por trinta minutos bem estamos em pleno intervalo da sessão nós agora teremos a continuidade portanto já estamos tratando já há algum tempo inclusive da questão da chamada dosimetria como já foi dito inclusive é um cálculo bastante complexo e que deve durar pelo menos até a próxima sessão da quinta-feira nesse sentido já é algo previsto normalmente se tratando da grande complexidade de acusações de cálculos que tem de ser feitos nós estaremos acompanhando ao vivo direto do plenário cobertura completa também no jornal da justiça ou melhor nos nossos telejornais tanto na primeira e segunda edição e também no programa plenárias e no início da sessão Carina nós tivemos aquelas questões digamos assim preliminares na verdade eram pontos que teriam de ser acertados antes de passar para a dosimetria e foi até relativamente rápido se passou por essas questões tendo todas elas resolvidas foram duas questões de ordem uma colocada pelo presidente que era justamente a respeito do empate que havia sido proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a cerca de sete acusados e nesse sentido o ministro presidente encaminhou a sua questão de voto da sua questão de ordem no sentido da não culpabilidade dos réus diante deste empate já que não se tem certeza da condenação aplica-se o princípio da inocência ou da não culpabilidade previsto na Constituição como um direito fundamental isso também não gerou muita polêmica os ministros por maioria o ministro Marco Aurélio apenas fazia uma ponderação no sentido de que cabia ao ministro presidente a decisão mas ele não discordava da decisão do plenário mas fez apenas uma pequena ponderação e uma segunda questão de ordem foi levantada pelo próprio ministro Joaquim Barbosa no sentido de caminhar a votação nessa segunda fase que já não mais decisória sobre procedência e improcedência que já está ultrapassada mas sim em relação ao cálculo da pena e ficou decidido pelo plenário que a votação dessa dosimetria da pena seria réu a réu e levando em consideração os núcleos pelos quais eles foram acusados começando pelo núcleo publicitário o primeiro réu o primeiro acusado a analisar essa dosimetria Marcos Valério nas suas várias condenações que o plenário já decidiu na primeira fase e agora se calcula essa pena então nós temos agora algumas algumas penas já confirmadas em relação a Marcos Valério com relação a corrupção ativa envolvendo a sua participação na Câmara dos Deputados e o ex-parlamentar João Paulo Cunha na verdade João Paulo Cunha no episódio que foi também julgado aqui no caso da formação de quadrilha em que ele foi condenado também já houve uma votação em relação à pena e agora está ainda em discussão com a palavra agora ao finalzinho o ministro Ricardo Lewandowski acerca do peculato nesse caso no peculato em que eles estão analisando também envolvendo questões na Câmara dos Deputados o ministro Ricardo Lewandowski Dias Toffoli não vota assim como ficou decidido pelo plenário também no sentido daqueles ministros que haviam absolvido em alguns crimes não teriam direito de votar mas o ministro Ricardo Lewandowski acabou fazendo uma ponderação no peculato porque ele não absorveu todos os peculatos absorveu alguns nos que absorveu não vota mas tentava fazer uma ideia de como ele teria chegado à conclusão do seu voto para tentar talvez minimizar o voto do ministro Joaquim Barbosa estamos ainda em julgamento deste peculato envolvendo Marcos Valério apenas temos vários outros acusados e vários outros delitos que ainda deverão ser definidas as penas pelas quais eles deverão cumprir por conta desses crimes aliás esse ponto é importante esclarecer para o telespectador como são várias acusações vários crimes que constam inicialmente da denúncia da Procuradoria Geral da República e agora passada a fase decisória há pontos em que os ministros que ficou decidido que absorveram não votam na chamada dosimetria por exemplo o ministro Ricardo Lewandowski em algumas situações ele não vota porque absolveu mas há acusações nas quais ele votou pela condenação aí sim ele se manifesta exatamente na formação de quadrilha a gente viu não votou em relação a formação de quadrilha com relação a Marcos Valério que é o único acusado agora em que estão se analisando essas penas como ele foi absolvido pelos ministros de Estófoli Ricardo Lewandowski Carmen Lúcia e Rosa Weber todos esses ministros não votaram quanto a pena ser aplicada a Marcos Valério no tocante ao crime de formação de quadrilha e assim sucessivamente em todos os demais crimes que forem sendo analisados o ministro que votou pela absolvição não vota pela condenação e pela quantidade de pena que vai ser atribuída a cada um desses mesma coisa por exemplo em relação a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber que também absolveram alguns condenaram outros então a todo instante nós veremos digamos assim apenas para o telespectador que está nos acompanhando entender plenamente essas idas e vindas a pessoa pode pensar mas ela não tinha absolvido não naquele caso a ministra Carmen Lúcia um exemplo qualquer aqui especificamente ela estará votando naquele item em relação àquele réu sobre o qual ela votou pela condenação aí ela participa da 12 metria Bom, tudo isso você vai acompanhar detalhadamente como eu já disse nos nossos telejornais particularmente no Jornal da Justiça segunda edição que traz também o seguinte o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a maioria das ações do sistema financeiro da habitação deve ser julgada pela justiça estadual e não pela justiça federal o Tribunal Superior do Trabalho mantém penhora de uma granja em Pernambuco as terras serão usadas para pagar dívidas trabalhistas e mais uma candidata a vereadora em Duca de Caxias no Rio de Janeiro teve o registro aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral ela obteve 95 votos no primeiro turno das eleições municipais deste ano tudo isso e muito mais Jornal da Justiça segunda edição logo depois do direto do plenário e nós vamos para o intervalo e depois voltaremos com a segunda parte da sessão plenária desta terça-feira sessão extraordinária portanto julgamento da ação penal 470 e que você está acompanhando ao vivo direto do plenário Música 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 Música